Na cidade de concreto, onde o asfalto me escravizou Quem não é do mesmo teto, falta amor, falta amor Não é teto de casa com o chão, é o da sua cabeça Que divide a situação, com quem julgue que mereça Só tem fé, quem quiser, e acreditar no coro Das nuances que demandam o seu coração Darwin no mesmo barco, em Quasar já predomina Vendo os olhos já na próxima esquina Esquina que o barco empacou, a onda da situação É claro que desanimou, quem corre pela contramão Na hora que o bicho pegou, a arte foi a salvação O sonho da gente acordou, segura o nosso baião Aê! Viva Santo Antônio, viva São Pedro, viva São João, Leia Viva os santos juninos! Boa tarde pra você aí de casa Boa tarde, Gui, que delícia começar o programa assim, hein? Sempre bom ter música no nosso programa Ainda mais nessa época tão gostosa do ano Em que a gente tem essa cultura rica, né? Que traz a religiosidade, as tradições populares E a gente quer viver uma festa junina com você aí de casa, nesse sábado Tá preparado? Já bota aí o xadrez Avisa a família, avisa os jovens da sua casa Que o Conectados pela Fé tá só começando Mas a gente já quer saber Você tá conectado com a gente também pelas redes sociais? No nosso Instagram? Arroba, programa, Conectados pela Fé Ainda não? Bora seguir, né Gui? Exatamente, vai seguindo a gente Você vai ver que a gente já postou uma foto Aproveitando esse nosso cenário lindo aqui No nosso estúdio O pessoal de casa vai ver que ali na foto Eu tô comendo, mas eu juro que foi só pra fazer uma graça na foto Assim, eu nem tô Eu nem tô só pensando nos lanchinhos que a gente tem aqui também, viu, Leia? Tem música boa, comida boa O programa tá demais Falta o quê? Falta nada Falta só a companhia do amigo de casa Pra ficar juntinho com a gente nesse sábado Então já fica por aí Porque o nosso programa tá bom demais Olha só, quanta comidinha gostosa O nosso cenário tá lindo Vocês sabem que aqui na região do Vale do Paraíba Principalmente na minha cidade, São José dos Campos Tem o tradicional bolinho caipira Gui, esse pra mim é o melhor da vida É famoso, né? Não é à toa que quem vem pra cá procura conhecer Mas o que eu acho legal, Lady Festa Junina É que cada região tem a sua tradição, né? Comida típica Exatamente, a gente vai andando e ouvindo histórias por esse Brasil nessa época do ano A gente vê como cada um tem a sua comida típica O seu tipo de dança, né? Tem onde existem as quadrilhas com mais coreografia Com mais arranjos Tem a que a gente conhece aqui no interior de São Paulo Interior de Minas Com a musiquinha, o casamento no fim da quadrilha Enfim, tradição não falta E a gente quer viver isso com você nesse programa E se tem Festa Junina É claro que tem que ter música boa, não é mesmo? Você concorda comigo, né? Por isso a gente tá recebendo aqui no nosso estúdio O Trio Concreto e o Regional Urbano Meninos, sejam bem-vindos à nossa casa Pra participar dessa festa com a gente Salve, salve, gente Tudo bem, tudo certo Muito bom dia É uma alegria estarmos aqui E, poxa, na melhor época do ano, né? Podendo fazer música e podendo comer bem Exatamente Que bom que vocês tiveram um tempinho na agenda Obrigada Porque eu acredito que esse mês, o que? É bombante É o tempo todo, né? Mas fizeram aqui parte do nosso programa Então, desde já, muito bem-vindos, viu? Música boa, a gente vai perceber o que tem também E papo bom, também tem, gente? Também, alegria, alegria Alegria, alegria História pra contar, imagino que não falta também, né? Com tantas festas E, aliás, já que a gente falou de história pra contar Queria começar entendendo isso, né? Como é que vocês se conheceram? Como é que se forma esse grupo Pra levar alegria pras pessoas? Eu acho que, em primeiro lugar Tem sempre a benção de São João, sabe, cara? Porque é uma força que tá muito próxima Dessa, tanto dessa cultura A cultura da colheita E a cultura do forró Então, em 2016 O trio concreto começa E aí, logo, pouco tempo depois Um ano depois Eu conheço o Rodrigo Que, inclusive, faz aniversário no dia de São João Olha aí! Parabéns, atrasadinho Então E aí, eu brinco com ele Que ele é um presente de São João na minha vida E aí, um pouco Não sei se foi um pouco antes ou um pouco depois Conheço o Dedéu, né, Dedéu? Acho que foi um pouco antes ou foi depois Eu não sei Acho que foi na mesma época, mais ou menos Mesma época E aí, nessa época, a gente se conhece E começa uma movimentação Na nossa geração, assim De novos artistas, né? Ali no cenário de forró em São Paulo E aí, pouquinho tempo depois Conheço o Tanaka também Conheço o Gedeão Soares também E aí, a gente vai Se transforma no trio concreto e regional urbano Que é esse, o tradicional trio Pé de Serra Com o regional acompanhando Só em 2022 que se formaliza Mas a nossa amizade, ela começa lá atrás mesmo, assim, né? Mas em 2016 é quando o trio concreto Começa seus trabalhos mesmo E lança o primeiro cinco de 2017 Que é o Cidade de Concreto Que a gente abriu o programa aqui E aí, de lá pra cá Vamos acumulando São João na nossa vida, né? É coisa boa A gente sabe que o forró São muitas influências incríveis, né? A gente queria que vocês compartilhassem com a gente Então, quais são as inspirações de vocês? As nossas inspirações são esses grandes mestres, né? Da nossa cultura Como Luiz Gonzaga Jackson do Pandeiro Dominguinhos Marinês Anastácia Grande compositora Que tá sempre por aqui pela TV Aparecida, né? E muitos outros que vieram aí Só desbravando esse caminho E abrindo essa oportunidade Pra que a gente hoje esteja aqui Segurando essa bandeira, né? Ajudando a segurar essa bandeira Chamada forró Que tá levando o forró Pro mundo inteiro agora, né? Não só no Brasil Mas ultrapassou as barreiras Do mundo todo E tá na Europa Tá no Japão Nos Estados Unidos Em todo canto Não tem como ouvir um forró E ficar parado, né? Não tem como Até quem tem a coordenação E o molejo De uma pilastra de concreto Como sou eu Se mexe um pouquinho, né? E vocês trazem, né? Na canção que vocês abriram O programa com a gente No nome do grupo O concreto, né? E vocês têm esse início De amizade, de história Na cidade de São Paulo Como é que é fazer Uma música tão regional Numa metrópole Numa cidade que às vezes No dia a dia É acelerada Vive outro ritmo, né? Que às vezes Não consegue ter essa sensibilidade Que o povo do campo Que o povo do nordeste Que o povo do interior Consegue ter Como é que foi Esse início pra vocês? Então, foi justamente Dessa experiência Da vida na cidade grande, né? Porque acho que todos aqui São nascidos na cidade grande GD é um pouco menos GD é um pouco menos Que é de Minas Mas o trio concreto Ele surge com essa ideia De cantar a vida na cidade grande, né? Porque a gente tá acostumado A cantar coisas Dos nossos mestres Que falam de uma vida Que às vezes Muitas gerações de São Paulo Já nem sabem o que é mais, né? O mês de um nino Comemorando a colheita Não se tem isso na cidade grande Então, o trio concreto Ele traz canções E assim como Cidade de Concreto Que é o primeiro single nosso Que falam sobre a vida E suas grandes questões Na cidade grande É, a gente Até aproveitar pra dizer Que a gente Por exemplo O Regional Urbano, né? Que é essa banda Os meninos que estão de branco Diferenciam um pouco da gente Só no sentido da banda Mesmo porque A banda se chama Regional Urbano, né? Então é trio concreto E o Regional Urbano A gente tem até Mais um músico Que não pode estar presente hoje Que é um menino Que toca violão de sete cordas E a ideia É a gente remontar A época que Luiz Gonzaga Vinha pra São Paulo Com o trio dele Mas tocava nas rádios, né? A época de ouro das rádios, né? Que já tinha uma banda Então a nossa pesquisa Vai um pouco nessa linha E por isso O nome Regional Urbano Também que ainda É mais um reforço Dessa temática nossa, né? A gente costuma dizer Que a gente Canta os dilemas Da cidade grande, né? Com a sonoridade Do povo nordestino, né? Olha que bonito Então essa é a síntese Do nosso trabalho Deu pra perceber, né? Nessa primeira Nessa primeira canção, né? A sensibilidade na letra E nesse ritmo Que você falou Que não tem como ficar parado, né? É, e as pessoas Eu queria que vocês Compartilhassem com a gente A história das pessoas Que acompanham vocês Que vivenciam esse momento Que às vezes Já podem até agradecer Obrigada por vocês Trazerem essa essência Aqui pra Selva de Pedras, né? É, o... Um movimento que aconteceu Que acontece em São Paulo Até hoje É... Por conta do Trio Concreto Em 2017 A gente iniciou Uma... Um encontro semanal Que se chamava Forró de Graça No passado E hoje se chama Forró da Cidade E foi por conta Desse grupo, assim Que a gente fazia Esses encontros Semanalmente Todas as quartas-feiras Pra divulgar, né? Pra, enfim Chegar a novos públicos E aí, hoje Completando sete anos Virou um acontecimento Assim, na cidade E... E em São Paulo A gente veio conversando isso Agora, ontem de noite Que São Paulo É um lugar Onde talvez Tem a maior cena De forró Pé de Serra Do Brasil É mesmo É uma coisa Que você não espera, né? Você pensa Poxa, isso tá no Nordeste Cara, não tá Tá em São Paulo Grandes artistas Artistas potentes Compondo coisas novas E tocando em vários lugares No Rio de Janeiro também No Rio de Janeiro também Mas São Paulo tem a cena Bem firme, né? São Paulo tem forró todo dia Todo dia Segunda a segunda E é legal que faz a gente Lembrar também Que São Paulo É uma... Historicamente construída Como uma terra De muitos povos Muitas regiões diferentes, né? Então é uma maneira Do povo paulistano De quem nasceu no Estado Pelo menos Conhecer mais Dessa tradição Dessa cultura Mas imagino Que também é uma oportunidade De muita gente Que veio do Nordeste Ou que é de família Nordestina Falar, poxa Me senti um pouco em casa Graças à música de vocês Imagino que deve acontecer Muita essa experiência Muitos artistas Que vêm do Nordeste Se encantam de novo Com o próprio forró Aqui em São Paulo Quando chegam Olha aí Porque lá no Nordeste Já está um tanto diferente Algumas situações Chega em São Paulo Aí reacende a chama Aí ele já sente vontade De trabalhar de novo Fazer as coisas novas Gravar música nova Então tem um movimento Muito forte em São Paulo Indo para fora Até para a Europa Para o Japão Para todos os outros lugares Do mundo Já está tendo forró Que demais, né? Muito legal E falando de experiências O Felipe falou Desse encontro semanal Tem alguma outra experiência Algum show Alguma apresentação Que marcou vocês De uma maneira mais Talvez mais forte Ou por uma troca Com o público Ou porque vocês sentiram Que estava todo mundo Assim Num mesmo clima Ou porque tiveram A oportunidade De estar com algum artista Que vocês têm como inspiração Enfim O que já marcou vocês Nessa trajetória? Olha Olha, eu tenho uma Uma sensação Que uma coisa Que marcou bastante Nessa trajetória Foi um festival Que aconteceu de canção No CTN Centro de Tradições Nordestinas Lá em São Paulo Que acho que Se não me engano Foi em 2018 E que Bom CTN é um lugar Que cultua A cultura nordestina Dentro de São Paulo E aí era um festival De novas canções Então Estava todo o pessoal Do forró Assim ali Tocando E o trio concreto Estava lá E a gente Levou essa canção Que abrimos o programa Que é a cidade de concreto E aí eu sempre tive A concepção De assim Poxa A gente cantando Coisa da cidade Grande O pessoal do nordeste Mal se reconhece Nada cara Um dos jurados Veio e falou assim Essa música Cara Que coisa maravilhosa Que forró bonito Foi onde E aí a curiosidade Desse dia Que eu acho que Foi muito marcante Foi que nós Acabamos indo Pra semifinal O final Não me lembro agora Exatamente E aí Eu Eu tinha um Um trabalho Marcado Há muito tempo Já E acabei Não esperava Que a gente ia parar Na final Quando esse aqui Me liga e fala assim Bicho Tamo aqui no CTN Tamo na final Cara Tô num trabalho Eu não vou conseguir Perdemos de W.O. Só que aí Quem foi levar o título Foi o grande Márcio Dedell Que foi uma canção dele Então tá todo mundo em casa Ficou em casa Ficou tudo no quintal de casa Ficou tudo no quintal de casa Era pra acontecer Poxa que legal Era pra ser de vocês Não é verdade Então bora de mais música Por favor Vamos nessa Um, dois, um Um, dois, um Tchau 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 Aê! Estamos de volta com o nosso Conectados pela Fé. O Padre Camilo já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Padre. Eu me perdi essa festa do Conectados pela Fé. É uma festa junina, jamais, né, Lê? Alegria, alegria aqui. Sua bênção, Padre. O nosso grupo aí, alegria. Prazer em estar com vocês. É os jovens ali, super animados, dançam demais. É isso aí, vocês viram com o estúdio. A casa já está cheia. Olha só, bem-vindos todos vocês. Eles vão brincar com a gente, porque olha só. Numa boa festa junina, não pode faltar brincadeira, não é mesmo? Por isso, Padre Camilo já está aqui com a gente. Os jovens, Caio, Murilo, Franciele e Raíssa estão aqui pra preparar. Na verdade, eles vão brincar com a gente. Um game sobre os santos juninos. Olha só, hoje, dia de São Pedro. Será que eles estão preparados, Padre? Eles têm cara que sim, né? É mais quem vê cara, não vê coração. Vocês estudaram, gente? Não tem nada a ver a frase, mas ela foi a única que eu lembrei agora. Tá justo, tá justo. Estudaram. Vou deixar o microfone aqui pra vocês. Fala, amigo, fala. Não, a gente deu uma estudadinha, viu, algum vídeo, alguma pesquisa. A gente fez, né? Com certeza. O estudo bíblico tá ali. Eles são conectados, né? Eu espero que o Caio esteja falando a verdade, porque assim, das últimas vezes os meninos... Perderam. É, passaram sufocos aqui nas nossas brincadeiras no Conectados. Então eu espero, pelo menos uma vez, sem querer colocar muita pressão, os nossos representantes... Vamos tentar, né? Façam jus à expectativa. Bora brincar, então, gente? É o seguinte, dois times, as meninas maravilhosas, elas estão até combinando, gente. Eu sinto o poder das mulheres. Já tem a sintonia ali, né? É, a sintonia delas tá aqui, olha. Mas eles são com chapéu igual. E o time dos meninos... É, eles estão arrasando. Todo mundo vem no clima junino, né? Eles vão pescar um peixe, daí vai ter o número de uma pergunta que a gente vai fazer. Quem acertar vai ganhando ponto. E aí, Padre, você vai explicando pra gente, pode ser? Pé de moleque. Pé de moleque. É, que a maçã do amor já vai levar pra minha... A maçã do amor já é minha, hein, gente? Bora começar, então. Estão preparados? Quem vai começar, Gui? Quem vai começar? Primeiras damas, né? Primeiras damas. Vamos manter essa tradição. Quer deixar o microfone? Isso, boa. A primeira é a Raíssa. A Raíssa. Primeira representante do time das meninas. Vai lá, Raíssa. Confira o seu potencial. Boa sorte, Raíssa. Você é ganhado isso? Olha, empresta aqui o microfone pra mim, amiga. Lá no Rio Paraíba, pertinho do Potim, tentando pescar um peixinho. Raíssa, você já pescou alguma vez na sua vida? Eu já pesquei um peixe muito bonito, mas faz muito tempo. Agora você vai pescar, você tá quase, hein? Quase. Isso aí, Raíssa. Vamos lá, Raíssa. Se não der certo de um lado, você tenta do outro. Lembrando... Ó, lá tá quase, gente. Se esse peixe estiver difícil... Maravilhosa. Maravilhosa. Qual o número aí, Raíssa? Quatro. Número quatro. Vamos lá pra pergunta. Eu faço, Gui? Pode ser? Pode fazer, Lê. Qual é o símbolo mais associado a São João? Ah, tá fácil. Vai, meninas. Letra A. Fogueira. Letra B. Cruz. Letra C. Peixe. E aí, meninas? Vem você também aqui. Posso conversar com ela? Pode, pode. Combinar com a sua... Segura o microfone aí pra vocês. Sim, sim. Pode conversar em três segundos. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. E aí? Expectativa. Pode responder? Pode. Vamos lá, qual a alternativa? Eu acho que a alternativa A. Fogueira. E aí, padre? Correto. Muito bem, né? Correto. Tanto não só no símbolo da vida de São João, mas também na festa junina. É São João que traz a fogueira como algo que faz parte da festa. Os pais de São João, Isabel e Zacarias, viviam na região montanhosa da Judéia. E para que eles pudessem comunicar aos parentes próximos que tinha nascido João Batista, então ele acende uma fogueira. Então todas as vilas próximas viram lá no alto da montanha, onde era a casa de Isabel e Zacarias, uma fogueira acesa. Então disseram, nasceu João. Por isso a fogueira faz parte da festa dele também. É! Que legal! Um ponto pras meninas! Um ponto! Um ponto pras meninas e que foram rápidas para pescar, viu? Maravilhoso! E eu não vou falar, teve uma amiga minha que nos bastidores estava tentando. Eu não vou falar quem, né, Lê? Porque, pelo amor de Deus, eu jamais faria essa situação. Poder essa amiga passar essa vergonha aqui ao vivo. Mas ela demorou uns quatro minutos, então foram muito bem, viu? Foi, mas ele está sendo bonzinho. Gente, eu não sou boa, mas vamos lá, meninos! A tentativa de vocês agora. O Caio vai ser o representante, então, na pescaria nesse momento? Todo mundo quer os peixinhos no meio, por que será? Ah, na outra era. Vamos lá. Vamos lá. Já pescou alguma peça? Gente! Deu nem tempo de conversar. Eu acho que eles treinaram aqui, né? É o número dois. É o número dois. Então, Caio... O Murilo já está em choque na pergunta. Já, vamos lá. Vamos lá. Pergunta número dois. Em que cidade nasceu Santo Antônio? A. Lisboa. B. Porto. Ou C. Pádua. C. Pádua. Tá bem? Vocês foram justos... Certo com a resposta? Tu na pegadinha, né, pai? Errado. Cué, 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 cué. Ele é mais... Eu fui na dele. Santo Antônio... Eles estavam convictos de que era Pádua. Eu acho que eu falei, altera essa resposta na frente do áudio. É. Santo Antônio é bom, ele seja mais conhecido como Santo Antônio de Pádua, mas Pádua é a cidade onde ele morreu na Itália. Ele nasce em Lisboa, em Portugal. Nasceu em 1131 e morreu em 1200 e... Perdão, nasceu em 1195, em Lisboa, e morre em Pádua em 1131, com 36 anos. Eu não sabia, foi na dele, hein? Eu não queria falar nada. Essa foi que eu falei, altera lá, bota Lisboa e Pádua pra... Essa aqui era... Mas você quase acertou, foi um chute assim, passou o método atrás. Tanto que em alguns lugares, né, padre, Santo Antônio é chamado de Santo Antônio de Lisboa também, né? Exatamente, porque pode, né? Mas o nome mais comum é Santo Antônio de Pádua, que é o lugar onde ele morreu, onde está a igreja dedicada a ele, lá no norte da Itália, e onde estão os restos mortais de Santo Antônio. Vocês estão conhecendo a história de Santo Antônio. Tem uma igreja dele. Tem a religião. Isso, faz lembrar onde ele nasceu. Exatamente. Arrasou. Vamos chegar aqui mais pra frente. Cada vez mais difícil pra gente, meninos. Mas eu ainda acredito na viragem. Meninas, vocês arrasaram. Bora pescar agora, vim. Mais uma tentativa. Agora vai ser a Fran. Vamos lá, vamos ver, Fran. Consenta no peixe. Na próxima forma aqui. Vai. A Francieli tá com cara de que vai pescar rápido também. Ela tá. Olha que maravilha. Olha aí. Gente, eles estão arrasando, Guilherme. Eu sou uma panguã. Número 5. Número 5. Número 5. Número 5 para as meninas. Vai pegar a tua colega pra planejar? Vamos lá. Chegou aí. Qual é a dança típica das festas de São João? A. Samba. B. Quadrilha. Ou C. Pandango. Toda vez isso. Ai, minhas amigas. Toda vez é assim. Elas. É muito difícil. Pode falar. Pode falar. Pensa bem. Nossa, acho que eu não sei essa. Pode já responder. Pode. Letra B. Quadrilha. Maravilha. Correto. A sério. Antigamente, as festas de Minas se chamavam festas joaninas. Eram apenas uma festa em homenagem a São João, que nasceu em Portugal. Nasceu esta festa em Portugal, onde ele nasceu em Lisboa. No tempo da colonização, os portugueses trazem esta festa joanina para o Brasil, e só que ela, então, é incrementada com elementos da cultura indígena, com elementos da cultura africana, com elementos da cultura europeia. Então, a festa joanina se torna uma grande festa, e com o passar do tempo, para não ficar só São João, eles pegam os três santos no mês de junho e fazem a festa junina com esses três grandes homens. Olha que demais. Muito bom. E ponto para as meninas. Arrasaram, garota. Agora é hora de empatar, hein? Vai lá, ministro. Não, está 2 a 0, né? 2 a 0. A chance de diminuir. Pode ir, Murilo. Está com você. Vamos lá, Murilo. Vamos ver se o Murilo é pescador, hein, Murilo. Vamos lá, Murilo. Sem pressão, mas assim... Todo mundo foi rápido. Sem pressão, mas... Todo mundo está te olhando. Tem missa para a rede Aparecida e para o nosso pescador. Você está me do lado? Você está comigo? É fã ou hater? O Murilo é do meu time. Vai lá, vai lá. Eu confio assim. Olha o barulho do peixinho em Tauau, gente. Ai, coitado. Ele está igual eu. Eu acho que vai dar certo. Quer trocar? Por que a minha não está indo? Eu trouxe o microfone por isso, que normalmente é a parte importante do processo a gente culpar o peixe. Acho que a vara não foi bem cortada. Eu te entendo, viu, Murilo? Eu te entendo. Boa, Murilo! Agora arrasa, acertando. Pergunta número 6. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Quando foi canonizado. Puts, que dó. Eu estou com dó. Não dá para trocar de direção. Estou até com dó de vocês me entenderem, meus queridos. Inclusive, eu, com acesso às perguntas e às respostas, eu vou pedir ajuda do padre na pronúncia aqui. Mas vamos lá, vamos lá, calma. Em que lugar nasceu São João Batista? A, Belém. B, Jerusalém. Ou C, Padre... A, em Carim. A, em Carim. Aí, as alternativas para vocês. Pois é, eu acho que é... Você quer ir, né? Vamos lá, vamos lá. Sem que caia. Sem que caia. Sem que caia, sem que cristo. Sem que caia, sem que cristo. Olha a alternativa, sem que cristo. Essa não vai, né, Guilherme? O Caio é professor, mas já foi aluno, né? Sabe como é que é a estratégia para a gente tentar acertar, mas preciso dizer a vocês que vocês acertaram muito para os meninos. Padre, eu compro a descrição também e não sabia. Foi por exclusão, foi por exclusão. Olha a explicação, galera, a explicação. Quando Maria recebe a visita do anjo, ele anuncia que ela fora escolhida para ser a mãe do Salvador. O anjo também revela a ela que Isabel, a sua prima, estava grávida. Isabel já era de idade avançada, para mostrar ao coração de Maria que para Deus nada é impossível. Basta acreditar. E lá no início, Maria, já grávida, levando Jesus em seu ventre, ela caminha de Nazaré, na Galileia, que está no norte, até a região montanhosa da Judéia, que é no sul, hoje é do atual Israel. E lá ela vai à casa de Isabel e Zacarias, que viviam no alto da montanha, um pequeno vilarejo que chamava Aikarim. E é lá que morava, é lá que João Batista nasceu, e é lá que ele vai viver a grande parte da sua vida. Aikarim, está certinho, então. Ponto para os meninos. Palma. Olha, mas vocês foram abençoados na escolha dos peixes, hein? Bram, vamos lá. Estamos de mais uma rodada? Nossa pescadora, Nata. Essa foi craque aquela hora, mas ela está sendo intimidada agora, porque a pressão é grande. É, os meninos. Querendo empatar o jogo. Está dois a um, hein, galera? Dois a um para as meninas. E olha aí, esse carinho lá. Olha aí, gente. É isso, menina. Essa menina, oito. Número oito, vamos lá. Qual é o símbolo mais associado a São Pedro? Letra A, chaves. Letra B, espada. Ou letra C, livro. São Pedro. Não sei. Isso sabe. Pode repetir as alternativas? Claro. Vamos lá. Letra A, chaves. Letra B, espada. Ou letra C, livro. Chave, chave, livro. Ou a espada. Estou com dúvida. E a resposta é o que você acha. Olha lá, aquele licudão, vai. Posso falar o que você acha que é? Posso falar o que você acha que é? Estão decididas. Chave, espada, livro. Eu acho que é chave, eu também. Letra A. Isso, alternativa A. Nossa, as meninas estão nota 10, pai. Até na hora do chute. As falas olharem atrás da imagem. É. É, estava quase cercando elas, assim. Não olha para trás, não. A resposta estava aqui, né? A chave é o símbolo, porque quando Pedro professa a fé, ele é o primeiro dos apóstolos a dizer quem era Jesus. Que é o Filho de Deus, que veio para ser o Salvador de toda a humanidade. Então, em cima da fé de Pedro, vai nascer a igreja. A igreja é a comunidade daqueles que sabem quem é Jesus e tem nele a esperança de toda a vida. E Jesus faz uma simbologia. Pedro, tu és a pedra sobre a qual nasce a comunidade. Daqueles que, movidos no amor, vão transformar este mundo. Fazer com que o sonho de Deus se torne realidade na vida de cada ser humano. E eu te darei as chaves do reino dos céus, para que tudo o que você ligar na terra, seja também ligado no céu. Põe-se a chave. Ponto para as meninas. 3 a 1 para as meninas. Estudo bíblico está em dia. Estudo bíblico em dia. E agora os meninos têm mais uma rodada, que é aquela pela honra ou pela humilhação, dependendo do resultado. Então, vamos lá, Caio. É, só para não ficar tão feio. Só para não perder de... Para não ficar feio, Caio. Vamos lá. E, Caio, a gente está perdendo a pena de pegar o peixe, mano. Olha, devolvendo a parceria. Devolvendo a parceria. Ah, mas conseguiu rápido. Foi rápido, hein, Caio? E o peixe tem um gastadinho, ele. É, divertido. Esse aqui é um baiacu, não é? Parece bem inflado, né? Pergunta número 3. Ó, vivemos recentemente, hein? Qual é a data celebrada da celebração de Santo Antônio? 13 de junho, alternativa A. B, 24 de junho, alternativa B, então. E alternativa C, 29 de junho. Alternativa A, 13 de junho, depois do dia dos namorados. Ah! Ah, temos o último romântico entre nós. E a resposta está correta, né, pai? Correta, totalmente. Geralmente, um santo se celebra a data que ele nasce para o céu, não a data que ele nasce para a terra. Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1195, em Lisboa, e morre em Pádua no dia 13 de junho de 1231. Então, é o dia da morte dele, 13 de junho, que a igreja faz memória todo ano daquele que seguiu a Cristo e viveu uma caridade extraordinária. Ponto para os meninos. Diretora, dá tempo de mais uma rodada? Vamos de mais uma? Aí, então, temos chance ainda. Pode empatar e depois... Vamos lá, meninos. Terminou. Primeira parte da nossa missão é torcer contra as meninas. Vamos lá. Será que esse jogo vai virar? Não é nada pessoal, Fran. Eu acho que nem dá, né, Gui? As meninas já... Dá para chegar no empate. Elas falaram no empate. Vamos ver. Ah, já pegou. Que rápida. Nossa, 10. Vamos lá. Qual o número... Número 1, A. Esse aqui. Qual é o título popular de Santo Antônio? Alternativa A, santo casamenteiro. Alternativa B, santo das causas perdidas. Ou alternativa C, santo dos pescadores. E aí, meninas? Posso responder? Alternativa A, santo casamenteiro. Casamenteiro. Acertaram. Ponto para as meninas. A forma de Santo Antônio como santo casamenteiro vem da cultura da época, onde as jovens, para terem um pretendente, elas precisavam oferecer um dote. Isso vinha da parte do pai, da moça ou da própria moça. Sem dote, não haviam pretendentes para se casar com ela. E ele conheceu uma jovem pobre, mas que queria muito o matrimônio. Então, ele ajuda a levantar o valor do dote para que ela pudesse, assim, receber o noivo, uma proposta de casamento e celebrar o matrimônio. Por isso que ele fica como santo casamenteiro, porque ajudou uma moça a ter o dote necessário para poder encontrar o marido. Faz parte da piedade popular, né, padre? Mas elas não estão nessa fase ainda de santo casamenteiro. Não, só novinha de mais. Não, novinha de mais. Eu estou nos 27, então é bom eu rezar um pouco. Já, já, já. Comece a pensar nisso, cara. Não adianta virar um santo de cabeça para baixo, né, pai? Não precisa judiar de Santo Antônio, né, padre? Não se faz necessário. Vamos lá. Uma vela só acesa para se certificar. Vai lá e vai lá só para não perder com muita diferença. 4x2 para as meninas nesse momento, a chance de aproximar. Ele vai, ele vai. Eu acredito no seu potencial, Murilo. É, mas... Quase. Vamos lá. Esse é o mais... 5, 4. Só para botar pressão. Aí, gente, não está indo, credo. Quase, hein, Murilo? Eu te entendo, meu amigo. O Murilo é do meu time. Sorte que eu não estou jogando. Gente do céu. É que hoje o Mariano está para fechar. É. É. Traz um anzol maior. Pera aí. Eu acho que é só um pouquinho mais para lá que dá certo. Para lá onde, pô? É, para lá. Isso. Você tem que... São Pedro vendo isso. Não é por nada, não, mas... Jesus quando manda ele pegar o peixe para tirar a moeda, para pegar o imposto. Aí o juro do imposto e o peixe não foi feito. Sendo comemorante da hora, gente. A gente está com o juro e você não pegou a moeda. Está acabando o dia e o Murilo não pegou o peixe, Murilo. Daqui a pouco, a santa missa na TV é aparecida. Logo mais, às 18 horas, você tem missa a partir da Basílica História. Aí. Ah, mano. Ai, coitado do Murilo. Mas não se preocupe, não é? Eles vão editar e isso tudo vai virar um segundo. Meu amor de... Aê, Murilo. Aê, palmas. Palmas para ele. Por esse tempo, tem que acertar, hein? Determinado. Vai lá, Murilo. E a pergunta é a... Sete. Sete? O que é esse? Um golfinho? Esse peixe é simpático. É um peixe simpático. Qual é a data da celebração de São João? Alternativa A, 13 de junho? Eu acho que é essa, hein? Alternativa B, 24 de junho. Ou alternativa C, 29 de junho? Não sei. Eu sei. Não? Letra C, 29. Conhecido como hoje? Hoje, então, hoje é dia de São João. Hoje é dia de São João, Padre Camilo. Infelizmente, desculpa, mas você errou. É, não? Tá? A gente já veio no meu canal. Primeiro já veio. Eles ficaram nervosos, tá tudo bem? Maravilha. São João é celebrado no dia 24 de junho. Celebramos dia 24. Tanto que ele nasce seis meses antes de Jesus nascer, né? São João tinha seis meses de diferença da vida de Jesus. 13 de Santo Antônio, 24 de São João e 29 de hoje São Pedro. O da Chave. Mas isso acontece, é normal. Acontece, faz parte, faz parte. E olha, vocês... Tomou café ainda. É, não, vocês vão ter a oportunidade de voltar numa outra ocasião pra... Uma revanche. Pra... Pra uma revanche, quem sabe uma outra derrota. Vocês topam? Topam? Meninas, vocês arrasaram. Palmas pras meninas. Mais uma vez. Aqui no Conexado pela Fé, todo mundo ganha. Ninguém sai triste aqui, não. Tem presente, tem troféu pra todo mundo. Troféu, nossa produção preparou com muito carinho. Vou pegar aqui, olha. As meninas arrasaram. E pros meninos... É um troféu de participação. E aqui atrás tá escrito, é, estude mais. Meninos, obrigado, viu, pela participação com a gente. É, é, é. Sejam sempre bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado por estarem conosco. E, Padre Camilo, uma mensagem pra gente terminar esse bloco e terminar essa participação da juventude, que sempre deixa o nosso programa mais animado. Para ver. É sempre muito especial poder escutar a palavra de Deus, o valor da fé, a esperança que os jovens carregam no coração, porque isso tem poder de incendiar o mundo. A vocês que vieram, muito obrigado. Lá nas comunidades onde vocês moram, sejam realmente jovens que façam diferença. Você não precisa seguir o modismo do mundo, que nos faz perder, nos desvia do caminho. E chega uma hora que a gente até esquece o que a nossa vida significa. Jesus é sempre a mensagem atual. Jesus é o modelo que deve revestir o nosso coração. Ele é a referência do amor que a gente tem que buscar e oferecer. Então, perseverem no caminho com Jesus e o amor de vocês fará muita diferença no mundo. E a vocês todos que se preparam para celebrar São Pedro, ele é padroeiro de tantas paróquias, ele é o padroeiro da igreja, que a gente possa renovar a bonita fé que ele foi o primeiro a testemunhar. A fé é saber dizer quem é Jesus e ter a bonita coragem de segui-lo, como fizeram Pedro, João, Antônio e tantos outros, entregando a vida por amor a ele. Que São Pedro interceda e Deus abençoe a todos nós. Amém, padre. Obrigado. E é sempre uma alegria te receber aqui, viu, padre? Eu que agradeço. Hoje eu tomei o zuretinho, um pouquinho resfriadinho. Ah, é certo. Mas faz parte do processo. É muita fogueira, muito quentão. É, exatamente. Daí a saúde não dá conta, né, padre? Festa junina, seu resfriado não é a festa junina, padre. Não é essa também. Nada que um chazinho depois não resolva. Exatamente, padre. E sabe o que é bom também? Música boa e dança, padre. Dizem que faz bem para o corpo. Vamos, todo mundo. Enquanto a gente vai para um rápido intervalo, você curte aí um pouco de música com a gente e eu vou ver se pelo menos na dança os meninos estão se garantindo. Meninos, música para a gente. Vamos amar, te ver ou similares, arrisca que um dia dá pra ser alguém na vida. Eu vou amar, te levo pra me acompanhar, arrisca que um dia dá. Vamos amar, te ver ou similares, arrisca que um dia dá pra ser alguém na vida. Vamos amar, te ver ou pra me acompanhar, arrisca que um dia dá. Dá pra ser alguém na vida sem abdicar, sem se render, sem deixar se entregar. Basta esquecer o medo que eles ensinaram, desde que somos jovens. Não precisamos de muito pra feliz viver. E quem dirá o que vamos precisar? Tem que ser a vida e a natureza da espécie humana. Que anda adoentada, procurando se curar, do homem da vaidade, do homem da cidade. Mas meu amor, não vamos não chorar, que tudo vai dar pé, tudo vai dar. Que tudo vai dar samba, tudo vai dar chote, nós vamos inventar um novo lugar. Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo Fui numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Onde era noite de São João Havia balões no ar Chote baiano no salão E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro teu olhar E no terra Que incendiou meu coração E no terra Numa E no terra E no terra E no terra o prestígio da dança. Não precisa dançar pra viver, né? Graças a Deus. Porque você vai muito mal, né? Eu tô... Trágico. Tá cada um de um lado aqui, gente. E estamos de volta com muita música boa. Vocês se divertiram aqui na nossa pescaria. Além de se divertir, a gente aprendeu muito, né? Com certeza. Sempre bom ter a presença do Padre Camilo aqui pra gente, né? A gente aprende se divertindo. É isso. Você aí de casa, sabia? Sabia as respostas? A juventude. Eu sabia, vai. Só a cara. Tinha umas tinhas que eram difíceis. Aquela do nome difícil, que eu nem lembro o nome. Agora vamos te perguntar mais fácil com os meninos, né? Que bater papo assim é bom demais e ainda mais quando a gente tá nessa época do ano eu fico aqui pensando nas tradições que eu via na minha infância. E queria saber de vocês. Quando a gente fala em festa junina, quais eram as tradições da infância, da casa de vocês? O que que marcou cada um nessa época? Cara, eu particularmente pela minha experiência acho que até os meninos vão ter experiências diferentes da minha, assim. Como nasci e cresci em São Paulo o mais próximo que a gente chegava ali era uma quermesse ali, né? Na igreja da região, assim. Agora com certeza acho que não depois quando o maior foi conhecer o São João lá pro Nordeste com certeza não chega nem aos pés. Mas diga aí galera, vocês têm outra experiência? Cara, pra mim na minha infância eu sou filho de baiano, né? Inclusive um abraço ao Roberto, meu pai meu querido pai inclusive tá indo pro Nordeste agora mas ele a festa de família sempre foi forró sempre foi forró numa época que ainda havia muito preconceito, né? Eu me lembro disso com clareza e a minha família vinha numa perua, assim uns parentes uma perua e descia um monte de gente então era forró a noite inteira o pessoal dançando isso me marcou muito assim na infância depois na adolescência eu conheci o samba outros gêneros e tal fui tocar outras coisas mas aí conectei novamente com forró ainda bem jovem e tamo aqui tamo aqui assim fazendo forró então forró é uma coisa muito muito bonita assim pra mim assim particularmente Que demais e vocês? Pra mim, cara é muito o que o Rodrigo falou minha família é de Pernambuco, né? Minha família é de São Bento do Una aliás um abraço pro seu José e dona Deilza que devem estar assistindo a gente aí e era isso, né? Toda festa era São João pra gente então tinha um final de ano aí você juntava todo mundo as músicas que tocava era São João inclusive o disco mais tocado em todas essas festas de família era um disco de Luiz Gonzaga chamado Quadrilhas e Marchinhas Juninas Olha só! Então o pessoal adorava dançar arrasta-pé o arrasta-pé é o ritmo, né? que rege o São João então todo mundo na família dançava arrasta-pé até quem não sabia dançar balançava e ia e toda festa de família fosse aniversário fosse final de ano fosse Natal não importava tocava o arrasta-pé junino então esse contato vem desde cedo, né? e aí vem pra gente toda época do ano é São João Olha que demais é muito legal ver a influência da família, né? pra nossa vida mesmo e vocês, meninos? Tanaque e Rodrigo estão quietinhos aqui Tanaque e o Gideão também falando vamos lá, Gideão conta pra gente você que é de Minas? eu sou mineiro ah, mineiro sempre tem uma história boa nessa época mineiro é tímido, né? mineiro é tímido é o que que era a tradição na sua casa? acho que desde que eu entendo por gente assim eu participei de festa do Reisado folia de Reis então quando chegava nessa época do São João então acho que aumentava mais, né? a sensação de festa então férias também, né? escolar então acho que sempre brinquei São João é só alegria, né? é verdade, gente o Ju ainda é mês de férias ah, não tem como ficar pior e você? por isso que marcava muito e você, Tanaque? eu sou paulista passei minha vida toda em São Paulo mas o que mais me marcou na minha infância foram as festas na escola que a gente sempre treinava pras quadrilhas treinava o ano desde o começo do ano então sempre me marcou muito então tinha essa tradição na minha escola e as comidas maravilhosas então uma coisa realmente ficou na minha memória depois de mais velho me apaixonei por esse instrumento pífano que é da cultura popular nordestina tem as tradições das bandas de pífano no Nordeste Caruaru no Ceará Cariri e aí comecei a pesquisar sobre instrumento e fui bastante no São João de Caruaru inclusive tava lá semana passada toquei com a banda Zé do Estado lá no Paulo Camarão foi maravilhoso muito forró pé de serra muita comida boa que legal eu não sabia não olha que legal curiosidade e o Tanaka falou das quadrilhas da época de escola nossa Gui eu adorava eu adorava mas o maior medo que existe de ficar sem par meu Deus do céu passava os primeiros dias ali já e falava poxa ninguém chamou ninguém falou que ia dar um saco eu também eu também não convidei ninguém aí começa olha era um sufoco era um sufoco era um sufoco acho que nunca fiquei sem par mas passavam uns apertos ai bom demais gente e aí todo mundo tá assistindo tá gostando dessa música bom onde é que a gente encontra vocês nas plataformas instagram conta tudo a gente sabe que agora a agenda de shows já deve tá dando uma acalmada tira férias depois dessa época de São João ou não tira férias com certeza porque é praticamente o segundo carnaval do brasileiro e o principal carnaval do forrozeiro né então é pior que não sabia vai até julho se estende em julho tanto que as férias a gente acaba tirando lá pra agosto mesmo assim por exemplo carioca é uma coisa que chega lá no Rio de Janeiro aí você vai ver os cartazes anunciando festas agostinas é mesmo então tem um pouco dessa então estamos lá trio concreto regional urbano nas plataformas digitais no instagram arroba trio concreto né tem os nossos 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 lançamentos lá né o grande a gente a gente exalta os nossos mestres porque a gente acredita muito como grupo todo mundo tem esse pensamento de que se não exaltarmos nossos mestres a gente não não vai à frente né mas também a partir daquilo que veio antes e reverenciando a gente constrói aquilo que vai adiante é por isso que a gente compõe canções novas então estamos lá né lançamos recentemente o forró da cidade que é o começo a primeira música do nosso nosso álbum que chega agora no segundo semestre então trio concreto regional urbano lá nas plataformas digitais e nas redes sociais também todo mundo ouvindo e acompanhando o trabalho de vocês a gente já vai fazer isso né Lê com certeza muito bom sejam sempre bem vindos voltem mais vezes com mais forró pra gente né Gui com certeza trazendo essa animação essa alegria que o pessoal de casa certamente adora também né Lê principalmente a juventude que quer ver esse programa animado e quer aproveitar que a gente está falando de juventude vamos agradecer fazer um agradecimento especial né com certeza a vocês jovens de maria que fazem parte da nossa família dos devotos o nosso muito obrigada pelo seu sim por você nos ajudar aqui a manter a casa da mãe todas as obras sociais e vocês sabem né que todo mês chega lá a sua revistinha jovens de maria que foi preparada com muito carinho especialmente pra todos os jovens de casa né Gui exatamente com muita catequese então isso que a gente viu aqui com o padre Camilo é um pouquinho do que você encontra quando você recebe a revista quando você acompanha os conteúdos produzidos pelos jovens de maria então nosso muito obrigado a você que já deu o seu sim e pra quem ainda não faz parte é sempre fácil né é tão fácil só você ligar no telefone da casa da mãe 0300 210 1210 ou acessar a 12.com barra jovens de maria quem doçou sim né Gui exatamente faça parte dessa nossa família viu e o nosso agradecimento pra quem fez companhia pra gente nesse sábado nesse dia festivo celebrando São Pedro Santo Antônio e São João tava esquecendo São João festa junina é o louco Guilherme falamos aqui de São João da fogueira e tudo celebrando os santos juninos como é especial a gente poder viver esse momento com você com a ajuda dos nossos amigos músicos viu o pessoal de casa a gente vê na semana que vem né Leia um beijo no coração fiquem com Deus e até semana que vem e bora curtir mais música música Amém. 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 Amém.